Estamos aqui recebendo o Nael, o pré-candidato do partido PNN. Nael, como é que você construiu sua carreira política em Terezinha? Minha carreira política começou, na realidade, no interior, onde eu venho de uma família pobre, mas ouro e hunda, de querer trabalhar sempre com a política, de levar ao social e entendimento aos humildes, às pessoas mais carentes. Então, minha avó veio, trabalhou muito tempo como liderança política em Terezinha, e aí eu vi aquilo, fui crescendo com aquilo, ela fazendo o social, e eu sempre acompanhando ela, né? E me despertou de querer sair candidato logo depois que ela chegou a falecer. Você acha que o limite de gasto é coerente em Terezinha? Eu acho que o limite de gasto é absurdo para Terezinha. Até porque a gente que é pobre, a gente não tem condições de arcar com a despesa desse tanto, né? Nem com padrinho político, acho que ainda não tem como. Então, fica um pouco desnivelado. Para quem tem condições e para quem não tem condições. Fica uma disputa desigual. Certo. Você concorda com a decisão do partido de apoiar a pré-candidatura de Amadeu Campos? Concordo. Concordo. Amadeu é uma figura muito conhecida dentro de Terezinha. Amadeu, depois que sofreu o acidente, eu estive conversando com ele. Inclusive, a minha avó era muito fã dele. Quando eu soube que a gente ia apoiar a Amadeu, eu fiquei muito alegre, muito feliz mesmo, porque ele é uma pessoa muito sensível. Ele sempre foi uma pessoa muito sensível. Então, ele conhece Terezinha e é jornalista e conhece Terezinha também por meio da comunicação. Não só de perto, como por outros meios. Obrigado pela participação. Obrigado.